Olá, sejam bem-vindos. Temos Paulo Cardoso com as previsões astrológicas semanais para a semana de 29 de abril, desculpem, 29 de março a 4 de abril. Vamos a isso, Paulo, anda adiantado nos meses. Olá a todos. Cá estamos para mais uma semana e, obviamente, vamos começar pelo signo carneiro. E para fazer as previsões desta semana para o signo carneiro, como sempre, vou-me basear nos planetas, nas chamadas casas astrológicas onde os planetas estão colocados. E porquê? Porque quanto mais planetas estão colocados numa casa, mais esse signo vai ser influenciado pelas características dessa casa. E essa casa pode ser a ação, o trabalho, o dinheiro, as tensões, a agressividade, etc. Porque todas as atitudes humanas têm a ver com uma das 12 casas. Pois bem, para o carneiro temos um solo na casa 1, portanto já temos aqui para a casa 1 um ponto. Mercúrio na casa 12, que é a casa 12, que é a casa do imaginário e da sensibilidade. Vênus na casa 1, o que é bom para o carneiro, porque Vênus é a situação, a casa 1 é a maneira de se afinar. Mas, há aqui um pequeno senão, Marte está na casa 3. E Marte, que é o planeta justamente do carneiro, na casa 3, às vezes, pode fazer com que os carneiros, às vezes, se passem um bocadinho, passem para lá das coisas e dizem Ai, que eu não devia ter dito isto. Portanto, por tudo isto eu poderia dizer que esse seu desejo de comunicar com os outros pode não ser sempre marcado pela positiva, por causa do tal Marte. Dependendo dos seus interlocutores, pode até haver alguma polémica e até mesmo algum desentendimento na relação com os outros. Uma vez que a sua tendência será para impor as suas ideias, isto é um bocadinho carneiro, aproveite este momento, sobretudo de maior energia, para, por exemplo, prejudicar a tarefas que exijam maior esforço intelectual, mental e até mesmo na execução de planos mais difíceis. Com tudo isto, como Vênus, penso que é uma semana bastante favorável, há que ter só aquela pequena atenção por causa daquela posição delicada de Marte, mas, por isso tudo, uma boa semana para os carneiros. Quanto ao signo de touro, ora, quanto ao signo de touro, as posições dos planetas nas casas, há uma prevalência da casa 12. Casa 12 é casa da sensibilidade, da intuição, da hipersensibilidade. O touro é um ser robusto, é um ser com força, mas há momentos em que está, se calhar, um pouco mais sensível, idealista, poético e romântico. Pense que pode ser, sobretudo por aí, ou então, sentir que a parte afetiva está mais à flor da pele. Portanto, o Sol está na casa 12, Mercúrio na casa 11, o que dá também um contraponto de equilíbrio em termos racionais. Vênus, cá está, que é o planeta mais forte da semana, está na casa 12, portanto, afetividade, sensibilidade, poder de sedução, e Marte, até está muito bem colocado, está na casa 2, que é a casa do dinheiro, ou seja, é uma altura em que os touros sabem muito bem como é que vão governar as suas finanças. Em síntese, eu poderia dizer o quê? Do ponto de vista afetivo, pode experimentar alguma timidez, cá está por causa da casa 12, ao longo dos dias desta semana. Pode sentir alguma insegurança, até poderá instalar-se essa mesma insegurança e ela provocar-lhe uma desagradável ou hipersensível sensação de que o mundo pode estar contra si, o que não corresponde à realidade e é apenas fruto da sua imaginação. Eu vou explicar porquê, porque a casa 12 faz com que nós tenhamos uma sensibilidade e uma imaginação tal que às vezes nós imaginamos coisas que na verdade não são bem assim. E o touro, que é um ser terra a terra, vai ter que ter mais cuidado para não embarcar nessas pensamentos, às vezes um bocado mais confusos. Por outro lado, verá que não há tanto motivo para tanto pessimismo, ou seja, por causa dessa posição, e eu diria que deve afastar os pensamentos negativos e descontrair-se e tirar pleno partido, sobretudo do Vénus na casa 12, que até lhe vai dar alguma predisposição para a poesia, para a sensibilidade, para a arte, se tiver, digamos, jeito e desejo de contribuir com algum trabalho nessa área. Boa semana! Quanto ao signo de Gêmeos, temos o Sol na casa 11, o Mercúrio na casa 10, que é muito, muito importante, porquê? Porque o Mercúrio é o planeta dos Gêmeos e vai estar na casa 10. E o que é a casa 10? A casa 10 é aquilo que eu faço para mostrar, para ser, a minha profissão, o meu trabalho, aquilo que de mais forte e melhor eu sei fazer. Eu não, os nativos de Gêmeos. Vénus está na casa 11, isto vai facilitar a relação com os amigos, e Marte está na casa 1, vai ter mais energia. Ou seja, para os Gêmeos, podia dizer o quê? Podia dizer que esta é uma boa altura para olhar para o passado, verificar os erros cometidos e até tentar, se possível, corrigi-los. Se tiver de fazer mudanças no seu trabalho e alterar técnicas de execução, este é um momento extremamente favorável da sua vida. A sua postura, empenho e até raciocínio lógico seriam muito benéficos para quê? para preparar um caminho para uma promoção que se possa adivinhar no futuro. Sentirá que a sua imagem pessoal e até profissional assume uma maior importância. Chama a atenção que este lado positivo é também pelo facto de Marte estar na casa 1, portanto, é uma altura em que os Gêmeos vão mostrar a sua capacidade. Por isso, espero por vós e espero que isto se concretize ao longo dos dias desta semana. Quanto ao caranguejo, temos aqui um sol na casa 10, é uma posição muito interessante porque a casa 10 é aquilo que nós mostramos à sociedade. É carreira, o trabalho também e o caranguejo tem muitas aptidões que ao longo desta semana, uma vez que o sol está na casa 10, vai poder usá-las e até sobre usá-las. Por outro lado, Mercúrio está na casa 9, que é uma casa de filosofia, de saber pensar, de tirar conclusões. Verne está na casa 10, ou seja, também é muito positivo para poder envolver os outros nos seus projetos e Marte está na casa 12. É o único ponto delicado porque isto vai dar às vezes momentos de uma hipersensibilidade, que é uma coisa muito característica do caranguejo. Assim sendo, eu acho que nesta semana poderá haver aumentado o seu brilho profissional e até, quem sabe, social. Social? Por causa da tal casa 10. Através da profissão, cá está, a profissão tem a ver também com a casa 10, um encontro de ordem talvez afetiva, aqui o Vano está a ajudar, será também possível. Portanto, na área profissional não é de descurar, olhar para o lado, ver um novo conhecimento, uma nova amizade, porque o afeto está próximo do trabalho e da realização. Mas cuidado, não se percebite, use com prudência este bom momento, não faça nada de que se possa arrepender mais tarde. Eu diria que a sua imagem sairá ainda mais reforçada, se ponderou bem sobre o que pode e o que não pode fazer. Sucesso são os meus desejos. Para o Leão, temos uma posição bastante favorável, o Leão, como todos sabem, é regido pelo Sol e o Sol está na chamada Casa 9. E a Casa 9 é uma casa de fogo, tem muito a ver com a energia de Leão. O Mercúrio está na Casa 8, pode fazer com que os Leões se sintam às vezes um bocadinho mal entendidos, interrogativos, etc. A par daquela posição que eu disse atrás que era bastante positiva. Ventes também está numa posição muito favorável na Casa 9 e Marte na Casa 11. Assim sendo, digamos, vai sentir que uma energia que brota do seu íntimo e que vai influenciar a sua forma de expressão e comunicação poderá causar um forte impacto nos outros que não ficarão insensíveis às suas ideias em virtude da sua profunda convicção de as mostrar. Isto é muito leonino, ou seja, é uma altura para também, havia outro signo que tinha esta posição, também mostrar aquilo que valem. Ora bem, os seus bens monetários, financeiros ou imobiliários poderão ocupar uma parte do seu tempo ao longo destes dias e, por outro lado, poderá ter de encetar negociações ou discussões caso os seus bens sejam partilhados por mais alguém. Há um lado, assim, de uma certa possessividade, o que é meu é meu, o que não é meu não é meu e, portanto, o tal Mercúrio na casa 8 pode criar aqui alguma forma de insegurança por alguns momentos, horas, tardes, manhãs, mas é uma coisa absolutamente passageira. E vamos, então, ao próximo signo. Neste caso, é o signo da Virgem. Os nativos da Virgem vão poder contar com um solo na casa 8. O solo na casa 8 é um bocadinho interrogativo. Os Virgens são pessoas que gostam de se interrogar, quero, não quero, gosto, não gosto, como é que... O perfeccionismo, como é que eu faço isto bem? Se isto já é característica deles, esta semana isso vai estar sublinhado. Mas, por outro lado, Mercúrio está na casa 7, o que vai favorecer o diálogo. Vérnos na 8 vai dar um lado secreto, um lado virado para dentro de si próprios. E, por outro lado, Marte em 10 vai facilitar a realização. Ou seja, com estas quatro posições, se estiver, por exemplo, interessado em pedir um financiamento, vai poder ter agora com alguma facilidade, sei lá, as disponibilidades, porque ansiava, pois, esta fase é propícia a ajudas inesperadas. Portanto, é uma altura para poder mostrar as suas capacidades e até pedir ajuda em relação a um projeto, a um plano, a uma realização. Do ponto de vista da sua vida amorosa, a sua intuição estará mais sublinhada e, ao encontrar, vamos lá, uma justificação psicológica que lhe abrirá os horizontes da compreensão, poderá, por isso mesmo, avançar para um envolvimento sentimental. Portanto, cuidado, virgens, os virgens têm muito medo de mostrar as suas emoções, o seu lado romântico, mas esta semana não deveria ser assim. Deveria ser uma altura em que os virgens vão poder abrir um bocadinho mais o seu coração sem pensar mais, sem serem excessivamente críticos. Deixem avançar, porque os astros pensam que estão a favor. Boa semana! O signo de balança temos o Sol na casa 7, excelente, porque a casa 7, já o disse aqui, há 12 signos, 12 casas, balança é a sétima casa, é a sétimo signo e o Sol está na casa 7. Isto é uma coincidência, porque a casa 7 tem a ver exatamente com o signo na balança. Portanto, é uma semana em que a balança vai poder exercer charme, sensibilidade, estética, criatividade, aquelas coisas que as balanças gostam muito. Por outro lado, Mercúrio está na casa 6, maior capacidade de racionalizar e organizar o trabalho. Vênus na casa 7 vai facilitar os contactos com os outros e Marte na casa 9 vai lhes dar também um lado mais filosófico e ter a sensação de que vão a dar a volta por cima e vão poder realizar-se. Ou seja, com tudo isto que eu acabei de dizer, eu poderia dizer que os balanças estão a atravessar um período cheio de energia, cheio de criatividade e até de espírito de iniciativa. É como se eles estivessem em casa, é como se eles estivessem prontos para mostrar aquilo que eles são. Por isso, procure que este excesso de entusiasmo apenas não fira as susceptibilidades dos outros. Mas os balanças são muito cuidadosos em relação a isso. por outro lado, aproveito para fazer um balanço, já que são balanças, aproveitem para fazer um balanço entre os pontos em que se sente forte e aqueles que pensa que são mais fracos e fazer aqui uma espécie de ponderação, óbvio, avançando e usando os pontos fortes, obviamente. Com isto em mente, seria mais fácil tomar decisões. Por outro lado, a nível intelectual, está num período muito criativo. Acredite, Mercúrio está do seu lado e o poder intelectual, a racionalidade e a capacidade de expressão oral são extremamente favorecidas ao longo desta semana. Parabéns! Para o signo de escorpião, eu vou, sobretudo, usar Vénus. Porque Vénus é o amor, a sensibilidade, a afetividade, a capacidade de envolvimento. E o escorpião escorpião é muito estratégia. Quando quer uma coisa, pode até parecer que não quer aquilo, mostra outra coisa, mas há aqui uma espécie de estratégia para alcançar os seus fins. Ora bem, o Sol está na casa 6, Mercúrio está na casa 5, ou seja, é uma fase ótima para todos os assuntos relacionados com o trabalho, que é a casa 6, e até para especialmente com, que tenham a ver com vendas e até relações públicas. Tudo isto tem a ver com Vénus, portanto, que vai estar favorecido ao longo destes dias. Por outro lado, irá compreender melhor as vantagens das boas relações entre as pessoas que trabalham consigo juntas, que trabalham num projeto comum. Por outro lado, será um bom momento para testar as suas verdadeiras aptidões no mundo do trabalho e até dos negócios. É, pois bem, uma boa altura para cuidar do seu corpo e da sua saúde. Porquê? Porque, muitas vezes, os escorpiões estão tão empenhados em fazer aquilo que querem fazer, que às vezes não dão plena atenção ao seu físico. E o seu físico, no fundo, é a máquina. É aquilo que lhes permite depois ter mais resistência. Eles são muito resistentes. Mais resistência e poder até, no fundo, levantar-se após um momento mais delicado. E eles têm isso ao longo da vida. Obviamente, têm momentos muito difíceis, mas depois têm uma grande capacidade de começar tudo de novo. Como se já não existisse nada e vamos começar de novo. e isto é uma das características mais interessantes do signo de escorpião e, por isso, boa semana. Para Sagitário, temos aqui muitas posições bastante favoráveis. O Sol e Vênus estão na casa 5, portanto, os afetos, a sensibilidade, a maneira de ser está em alta. Mercúrio está na casa 4, o que vai dar, vai acelerar e dar alguma sensibilidade especial nos pensamentos, na memória, etc. E Marte está na casa 7. Talvez este seja um ponto menos favorável porque os Sagitários, toda a gente sabe que às vezes dizem as coisas assim, de um momento para o outro e os outros ficam assim, assim, digamos, admirados. Isto pode acontecer porque, como Marte na casa 7, este lado esterovertido e espontâneo do Sagitário está muito à flor da pele. Por isso, é um período em que a introspeção e a análise serão uma boa forma de encontrar algumas respostas no domínio dos seus sentimentos e até das suas emoções. Poderão sentir o desejo de esclarecer alguma situação menos clara da sua infância, cá está, isto tem a ver muito com a casa 4 que eu falei, da sua família ou até do seu passado. Portanto, é uma altura em que os Sagitarianos vão perceber, epá, já percebi porque é que aconteceu aquilo, porque é que a minha mãe disse aquilo ou porque é que houve aquela desavença familiar há 10, 15 ou 20 anos atrás. Bom, neste momento irá exprimir e o irão exprimir de uma forma sensível e com profundidade aquilo que sentem. Portanto, como eu disse, já o tinha dito, é uma altura em que o Sagitario precisa de expor, de exteriorizar aquilo que lhe vai na alma e até aquilo que lhe vai no coração. Espero, estão de parabéns, espero que corra tudo bem ao longo desta semana. Quanto ao Capricórnio, temos um Sol na Casa 4 que vai introverter. O Capricórnio é um ser introvertido. O Capricórnio não gosta de brincar, não diz coisas a mais, prefere estar calado do que dizer coisas que são tonterias, portanto, só diz quando está seguro daquilo que quer dizer e o Sol está na Casa 4 que vai, no fundo, sublinhar este lado interiorizado, sensato, sensível, sensato, discreto do Capricórnio. Por outro lado, Mercúrio está na Casa 3 que é positivo, Vênus na Casa 4 e eu poderia tentar abreviar isto dizendo que poderá ter agora o desejo de se afastar um pouco da sua vida social porque a Casa 4 não é a Casa Social e partilhar em família que tem a ver com a Casa 4 momentos mais íntimos e até mais tranquilos. O seu mundo interior, os seus sentimentos mais profundos irão ocupar uma... irão ocupar muito mais a sua atenção. O seu mundo, a sua alma, o seu coração vão estar em primeiro lugar ao longo destes dias. Talvez seja a altura indicada para escutar com mais interesse até os desabafos de alguém que lhe é chegado ou, pelo contrário, partilhar com esse alguém as suas preocupações. Como vêem, é uma altura em que o Capricórnio deve abrir mais a sua alma. O Capricórnio, que normalmente é muito sorumbático, metido consigo na maior parte dos casos, eu penso que é uma semana exatamente ao contrário, é uma semana para mostrar que não são de pedra, que não são frios, que não são distantes, que têm alma, que têm coração, têm sensibilidade, vão ver que não é perigoso mostrar aos outros que também são seres muito sensíveis porque depois, quando precisarem, os outros vão percebê-los muito melhor. Boa semana! Bom, quanto ao Aquário, temos aqui posições antagónicas, mas Mercúrio está na Casa 2, vai beneficiar os contactos, as finanças, etc. Sol e Vênus estão na Casa 3, que é muito positivo, Marte na Casa 5, bom, assim sendo, sei lá, poderia dizer que durante este período, esta semana, estes dias, os assuntos financeiros que têm a ver com a Casa 2, estarão a atravessar uma época bastante favorável, eles vão estar focados na área das finanças, dos negócios, mais focados, com mais capacidade, maior capacidade de se resolverem e de se realizarem nessa área. portanto, aproveitando bem uma acentuada capacidade de argumentação, é, pois, à altura de pôr, vamos lá, em prática aqueles projetos e ideias que têm andado a ponderar nos últimos tempos. Precisam, vamos precisar de passar à ação, já não precisa de ponderar. No entanto, tenha cuidado e não ponha em risco a sua segurança financeira que tem grande importância para si, ou seja, não é também uma altura para arriscarem. Os aquarianos gostam de fazer as coisas de um momento para o outro. Ai, pá, bestial, uma ideia, esta semana é boa se o ponto de vista financeiro, monetário, etc., mas temos que pensar pelo menos duas vezes para não deixar a perder alguma situação que possa ser benéfica se o ponto de vista financeiro, negócios, investimentos, etc. Portanto, desejo-lhes os maiores sucessos ao longo dos próximos dias. Quanto aos peixes, ora bem, devemos estar na casa de hoje, isto é excelente, isto dá uma grande capacidade de situação, peixes são sensíveis, são amorosos, gostam de compreender os outros, gostam de dar, digamos, o ombro para os outros chorarem, gostam de ajudar os outros. O sol está na casa de hoje, Mercúrio na 1, melhor capacidade de expressão e Marte na casa 4. Marte na casa 4, às vezes, vem aqui um bocadinho em contracorrente, porque às vezes podem sentir-se um bocadinho irritados, sem se saber porquê. Ou seja, eu diria que, neste momento, nestes dias, poderá sentir que a sua possessividade está mais acentuada. Possivelmente, identifica-se mais com os objetos que possui ou até que valoriza, sentindo por eles uma espécie de apego quase sentimental. É meu? Eu gosto. É meu? É só meu. Portanto, mas tente refriar esta possibilidade. Tire partido desta fase intuitiva e proveitosa para os negócios e aumente até, possivelmente, se possível, o seu património. Deverá ter especial cuidado com as despesas excessivas, de modo a não ver afetadas as necessidades do dia-a-dia. É que os peixes, às vezes, têm uma ideia e vibram, passam, imaginam e, às vezes, vamos fazer isto e, às vezes, sem fazer contas, sem fazer muito bem as contas. Pois bem, é a altura para fazer, mas, sobretudo, se fizerem bem as contas antes de gastar, antes de investir e, se assim for, espero que tenham uma semana espetacular. Até à próxima. Tchau.